Além de ser uma das aeronaves mais lindas e icônicas da história, o F-4U Corsair conquistou a reputação de ser um dos melhores caças a pistão já projetados. Estreando em batalha durante a Guerra do Pacífico, teve um papel importantíssimo para a vitória dos aliados no conflito, superando o caça zero e dominando o ICELS nas batalhas aéreas contra os japoneses. Mesmo quando a aviação a jato ganhou os holofotes após a Segunda Guerra Mundial, ainda continuou sendo usado e aprimorado, tendo uma participação marcante na Guerra da Coreia. Além de ser um ótimo caça, era excelente como avião de ataque ao solo. Ele se tornou uma das aeronaves mais bem sucedidas de todos os tempos, e é provavelmente o caça-pistão embarcado mais famoso já projetado. Mas a sua história nem sempre foi marcada apenas de sucessos, e o F-4U Corsair teve um início muito problemático. Ele era péssimo para a tarefa na qual foi projetado, e quase foi rejeitado. Conheça nesse vídeo a história do F-4U Corsair, e a sua trajetória de como deixou de ser um caça problemático para se tornar uma das aeronaves mais bem sucedidas da história. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. A história do F-4U Corsair começou em 1938, quando a Maria dos Estados Unidos exigiu a construção de novo caça embarcado de alto desempenho. O F-4U Wildcat já estava entrando em serviço, mas eles estavam em busca de algo mais moderno, e que fosse muito mais veloz. A Vogue ficou responsável pelo projeto, e apresentou dois protótipos. O V-166A, equipado com o motor Pratt Whitney R1830, de 1.200 HP, e o V-166B, com o novíssimo motor Pratt Whitney R2800-2 Double Asp, que poderia chegar aos incríveis 2.000 HP. Os projetistas, liderados por Rex Bissell, tentaram fazer o uso mais eficiente possível do motor, e para isso escolheram uma hélice muito grande, o que resultou numa fuselagem mais estendida. Por ser tão grande, a hélice acabava batendo no chão. Eles não poderiam mais aumentar o tamanho do trem de pouso, já que estavam no seu comprimento máximo. A solução foi dobrar as asas em formato de gaivota, para que o trem de pouso ficasse mais próximo do solo do que a fuselagem, resolvendo o problema. Esse formato das asas seria sua marca registrada. Obviamente, a versão V-166B, com o novo motor, foi o escolhido. Ele foi designado como XF-4U-1. O seu primeiro voo seria realizado no dia 29 de maio de 1940, mas o projeto apresentava falhas, e os voos muitas vezes terminavam de forma prematura devido a problemas mecânicos. No dia 1º de outubro, após muitas melhorias, o protótipo voaria novamente, e os resultados foram muito positivos. O modelo atingiu uma velocidade máxima de 405 milhas por hora, se tornando o primeiro monomotor dos Estados Unidos a atingir tal velocidade. A sua taxa de subida também se mostrou muito interessante, mas apesar do seu ótimo desempenho, ainda havia o que melhorar, principalmente a respeito do seu armamento. O modelo vinha equipado com duas metralhadoras de 12.7mm nas asas, e duas de 7.62mm acima do motor, mas foram considerados pouco adequados. O modelo seria então equipado com seis metralhadores de 12.7mm nas asas, 400 disparos para cada arma, exceto para a das portas, onde a munição era de 25 a menos. Essa mudança fez com que os tanques de combustível fossem movidos das asas para a fuselagem, entre o motor e o assento do piloto. Para isso, o cockpit foi afastado quase um metro para trás, deixando o modelo com um nariz enorme. Inicialmente, os projetistas não viram problema nisso. Essas mudanças acabaram atrasando um pouco o projeto, e as primeiras aeronaves começaram a sair das fábricas apenas em junho de 1942. Ele seria chamado de F-4U Corsair. Além de ser um caça, ele também serviria como avião de ataque ao solo, e poderia ser equipado com uma bomba de mil libras. Agora, a Marinha dos Estados Unidos tinha uma aeronave embarcada veloz, muito bem armada e blindada. Ele estava pronto para substituir os Wildcat nos porta-aviões. No entanto, havia um grande problema. O seu comprido nariz tornava impossível o seu uso em porta-aviões. Os pilotos simplesmente não conseguiam enxergar o convés, e ele não foi aprovado para ser usado nessas operações. Os americanos teriam que continuar com o Wildcat, até que o novo F-6F-Hackett ficasse pronto. Porém, os americanos precisavam logo de algum caça que pudesse superar o A6M-0. E o desempenho do Corsair era tão impressionante, que decidiram usá-lo em terra. Eles seriam entregues para os fuzileiros navais do Pacífico Sul e Sudoeste. O VMF-124 foi o primeiro esquadrão da marinha a receber o Corsair. E no final de 1942, o esquadrão estava operacional. Eles foram enviados imediatamente para Guadalcanal. Eles chegaram a Henderson Field na noite do dia 11 de fevereiro. E nos dias seguintes, realizaram missões de patrulha e escolta. Mas não se envolveram em combate. A campanha de Guadalcanal se encerrou no dia 13, com a vitória dos americanos. O primeiro combate do F-4Corsair viria no dia 14. O VMF-124, junto com alguns P-38 e P-40, escoltaram bombardeiros B-24 para um ataque a Puganville. E foram recebidos pelos caças japoneses. Contudo, o resultado não foi muito bom para os americanos. Ao final do confronto, eles perderam quatro caças P-38, dois P-40 e dois F-4U, um dos quais que colidiu contra um zero. Já no lado japonês, perderam apenas quatro zeros. A única vitória aérea do Corsair veio de uma colisão. Não foi o começo favorável para o novo caça americano. Mas os pilotos aprenderam muitas lições com esse duelo. E passaram a usar melhor os pontos fortes da aeronave. Ao longo das próximas missões, o Corsair começou a deixar a sua marca. Ele se mostrou muito mais rápido que os caças japoneses. Tinha uma ótima velocidade de mergulho e um armamento muito poderoso. Ele passou a dominar as batalhas aéreas. Pela primeira vez na guerra, a marinha americana tinha um caça que pudesse superar o até então invencível A6M-0. O Corsair se mostrou superior em praticamente todos os pontos. Velocidade máxima, velocidade de mergulho, proteção, teto de serviço, manobrabilidade em altitudes elevadas e inclusive no seu armamento. Apesar do Zero possuir canhões de 20 milímetros, a falta de blindagem o tornava um alvo mais fácil de ser destruído do que o Corsair. No entanto, o F-4 se mostrava inferior ao caça japonês em manobrabilidade a baixas altitudes e na taxa de subida em baixas velocidades. Mas os pilotos americanos conheciam muito bem o ponto forte de seu inimigo. Os americanos faziam de tudo para não lutarem contra os japoneses onde eles eram mais fortes. Ou seja, em duelos individuais a baixas velocidades. A única vantagem que o caça japonês tinha contra o Corsair era algo que raramente acontecia. Além disso, depois das batalhas aéreas em Guadalcanal, os japoneses contavam em sua maioria com pilotos pouco experientes. Dessa forma, o Corsair passou a dominar as batalhas aéreas. Os americanos também ditavam aos duelos, permanecendo sempre acima de seus inimigos e atacando no momento em que achassem melhor. Os japoneses não tinham outra alternativa a não ser esperarem o ataque deles. E quando se esforçavam para trazer um F-4U para um duelo, os americanos se recusavam. As batalhas aéreas no Pacífico mudaram com a chegada do Corsair. Nesse tempo, o F-4U foi sendo aprimorado. O seu canobido tipo gaiola seria substituído para um do tipo bolha. E o acento do piloto seria elevado em 18 centímetros, aumentando consideravelmente a sua visibilidade. Esse modelo ficaria conhecido como F-4U-1A. O primeiro A do F-4U Corsair foi Ken Walsh. Em um único dia, ele conseguiu abater três zeros. Ele já havia abatido outros três anteriormente, e se tornou o AIS. No dia 30 de agosto, ele estava escutando o Bombardeiros B-24, quando seu aparelho começou a apresentar problemas mecânicos. Ele retornou para a base, pulou em outro Corsair, e voou para alcançar a formação. Nesse dia, ele derrubou quatro caças japoneses antes de ser abatido, mas conseguiria sobreviver. Ele seria condecorado com a Medalha de Oral por esse feito. Ele terminou a guerra com o último vitórias aéreas confirmadas. A última delas sendo o Kamikaze em Okinawa. No dia 28 de agosto, o piloto Yas Alvin Jensen seria condecorado com a Cruz da Marinha por um feito impressionante a bordo do Corsair. Após se perder de seu grupo por causa de uma tempestade tropical, encontrou repentinamente uma base japonesa em Bougainville. Ele realizou um ataque e conseguiu destruir pelo menos 24 aeronaves no solo. O seu feito foi confirmado por fotografia no dia seguinte. O F-4U Corsair passou a fazer muitos ases. Um dos esquadrões mais famosos que operou a aeronave foi o VMF-214, mais conhecido como Ovelhas Negras. Iniciando suas operações em setembro, em apenas 84 dias de combate, eles foram acreditados com mais de 200 aeronaves destruídas ou danificadas, tanto em combate quanto no solo. O seu comandante, Gregory Boynton, um homem durão e encrenqueiro e que tinha feito parte dos Tigres Voadores, conquistou 22 vitórias aéreas com o Corsair. Os Ovelhas Negras se tornaram muito famosos após a série de TV Demônios do Ar, que retratam o esquadrão. Outro esquadrão muito famoso ao usar o Corsair foi o VF-17, também conhecido como Jolly Rogers. O seu líder era Joel Blackburn. Inicialmente, eles deveriam operar no novo USS Bunker Hill, mas foram transferidos para as bases nas Ilhas Salomão. As operações em torno de Rabau, a principal base japonesa no Pacífico Sul, foram o foco das missões do VF-17. O esquadrão teve resultados impressionantes e se tornou o mais bem-sucedido da marinha, com 13 pilotos atingindo o status de AIS. À medida que a situação em Rabau piorava para os japoneses, a intensidade dos combates aéreos diminuía. No início de março de 44, o VF-17 foi substituído e o esquadrão desativado. Em breve, farei um vídeo apenas sobre os Jolly Rogers aqui no canal. O F-4U foi projetado para ser uma aeronave embarcada, mas até então, ele só tinha operado em terra. Nesse tempo, para remover o peso e aumentar desempenho, o seu sistema de dobramento hidráulico das asas e seu gancho foram retirados. Mas o Corsair não ficaria para sempre operado em terra. O sucesso do F-4U Corsair fez com que a Royal Navy cobrasse algumas unidades para uso na frota. Eles cortaram a ponta das asas em 20 cm para adequar melhor o seu uso em porta-aviões. E além disso, criaram um método que permitiu com que aviões de nariz comprido pudessem pousar em porta-aviões. O método consistia em, ao invés de se alinhar ao convés como de costume, em linha reta, os pilotos deveriam fazer uma aproximação em curva. O que lhes permitiu manter o oficial de sinalização à vista. No último momento, eles pousariam na embarcação. Dessa forma, o maior canto fraco do Corsair foi superado. Os Jolly Rogers também haviam provado que o F-4U poderia ser operado em porta-aviões. Dessa forma, a marinha retirou seu veto de operar o Corsair em porta-aviões. Além disso, os americanos haviam limpado os céus do Pacífico Sul e Sudoeste. E com o fim da batalha pelas Ilhas Salomão, não havia tanta necessidade de manter os esquadrões de Corsair ali. Mas não se podia dizer o mesmo do Pacífico Central, onde a luta estava para ficar mais intensa. Sendo assim, muitos esquadrões foram transferidos para o serviço em porta-aviões. Com a missão de fornecer apoio aéreo aproximado aos fuzileiros navais em operações anfíbias. O F-4U teve uma importante participação na batalha pelas Filipinas, se tornando a principal aeronave de ataque aproximado dos Estados Unidos. Ele também teve uma participação notável na batalha de Iwo Jima. A Nova Zelândia também operou o Corsair, recebendo cerca de 400 unidades. E o primeiro esquadrão entrou em operação em maio de 1944. Com a situação em Rabao já contornada, a guerra estava se movendo para o norte, e os esquadrões Kiwi, assim que eles eram chamados, foram designados principalmente para missões de ataque ao solo, escolta e patrulha no Pacífico Sul. Eles não tiveram muitas perdas, já que a força aérea japonesa estava praticamente neutralizada. No final da guerra, o Corsair foi fundamental para a defesa da frota. Como ele era consideravelmente mais sábado que o Hellcat, e com desempenho de subida superior, ele seria mais adequado para a tarefa de interceptação dos kamikaze. Durante a batalha de Okinawa, o F-4U forneceu a primeira linha de defesa contra mais de mil pilotos kamikaze. O Corsair teve uma demanda tão grande, que a marinha concedeu alguns contratos de produção a Goodyear e para a Brewster. Ele também continuou sendo aprimorado ao longo do conflito. Uma versão notável do Corsair foi o F-4U-1C, equipado com quatro poderosos canhões de 20mm. Essa variante atuou bastante na batalha de Okinawa como avião de ataque ao solo. Mas para as batalhas aéreas, os pilotos ainda preferiam as 12.7mm, por conta de sua maior cadência de disparo. Além disso, as 20mm também aqueciam mais rápido. A versão seguinte, o F-4U-1D, voltaria para o armamento de sempre. Mas também poderia ser equipado com oito foguetes não guiados de 127mm, que se mostraram fatais para os japoneses. A última variante a entrar em ação durante a guerra foi o F-4U-4. O seu motor de quase 2.400 HP, que girava uma hélice de 4 pás, ou impulsionava a uma velocidade absurda de 721km por hora. E tinha um incrível alcance de 1.617km. No final da guerra, o Corsair encontrou um oponente formidável, o KI-84. Os americanos tiveram que adequar as suas táticas para enfrentá-lo. Mas a falta de superioridade aérea e pilotos experientes pesavam muito contra os japoneses. Até o fim do conflito, o Corsair abateu 2.149 aeronaves japonesas, em mais de 64.000 missões. Apenas 189 foram perdidos em combate. Uma taxa de sucesso de 11 para 1. Mas esse número é enganoso. Já que quando o Corsair entrou em operação, os japoneses já tinham praticamente perdido a superioridade aérea e a maioria de seus pilotos experientes. Os americanos estavam lutando com todas as vantagens possíveis. E muitas dessas vitórias foram contra pilotos kamikaze. O Corsair foi considerado como um dos caças mais bem-sucedidos da história. Alguns japoneses o consideravam como o melhor que já enfrentaram. Mas ele ainda tinha um ponto negativo que durou em todo o conflito. Ele era muito difícil de ser pilotado. E seus pousos em porta-aviões ainda apresentavam grandes riscos. Para pilotar com confiança, o piloto deveria passar por um sério treinamento de voo. Tanto que o número de aeronaves perdidas fora de combate excede em muito os perdidos em combate. 349 unidades foram abatidas por fogo antiaéreo. 230 por acidentes em combate. 692 perdidos em acidentes não operacionais. E 564 caíram durante a decolagem e pouso em porta-aviões ou em terra. Porém, a sua história não termina com o fim da Guerra do Pacífico. E não demoraria muito para que o Corsair voltasse em ação em um novo conflito. O F-4U Corsair foi o único caça operacional da Segunda Guerra Mundial que continua em produção após o fim da guerra. E 5 anos depois, com a invasão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, em 1950, ele novamente entraria em ação. Apesar da aviação a jato ganhar os holofotes após o fim da Segunda Guerra, o F-4U tinha mais autonomia e podia voar em baixas altitudes com maior controle do que os caças a jato. Por conta disso, ele se destacou muito na função de ataque ao solo, atacando com suas metralhadoras, canhões, foguetes e bombas. Além disso, ele continuou sendo aprimorado. Apenas em 1950, o Corsair foi responsável por cerca de 80% de todas as missões de ataque ao solo da guerra. E no dia 10 de setembro de 1952, o piloto Jesse Fulmer realizou um feito impressionante. Com o seu Corsair, conseguiu abater um caça MiG-15 com seus canhões de 20 milímetros. Algo que só foi registrado uma vez na história. Ele seria abatido logo depois por outro MiG-15, mas conseguiria sobreviver. Uma das histórias mais famosas que envolveram a Coreia e o Corsair foram a de Jesse Brown e Thomas Hudnick, que inspiraram o filme Irmãos de Honra. O filme é recheado de erros históricos, alguns deles imperdoáveis. Mas fora isso, é muito bem feito e vale a pena conferir. Durante a guerra, a disponibilidade do Corsair salvou inúmeras vidas na frente de batalha em alguns dos locais de operação mais perigosos da península. Em breve, aqui no canal, farei um vídeo falando apenas sobre o papel do Corsair na Coreia. Portanto, não me aprofundarei muito sobre isso aqui. A Marinha dos Estados Unidos aposentou o F-4U após o conflito. Mas ele continuou do serviço militar em vários países nas décadas de 50 e 60. A França, por exemplo, usou o Corsair durante a Primeira Guerra da Indochina e na Guerra da Argélia. O último uso da aeronave combate aconteceu em 1969, durante um conflito entre Honduras e El Salvador, conhecido como a Guerra do Futebol. Ambos operaram o modelo, que acabaram se enfrentando, junto com alguns P-51. Esse foi o último duelo de caças a pistão da história. De 1942 a 1953, o Corsair teve a produção mais longa de qualquer caça com motor a pistão dos Estados Unidos, com um total de 12.582 aeronaves fabricadas em 16 modelos diferentes. E existem muitas unidades preservadas nos dias de hoje. O F-4U Corsair é simplesmente uma das aeronaves mais belas e icônicas de toda a história da aviação. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.